Quase sempre eu fecho aquela janela Só para não ver quem passa na rua Aquela besta velha Quem é ela? Quem é ela? Eu me ligo, me desligo Sou confuso Me obrigo a fazer o que eu quero Quem é ela? A besta velha Quem é ela? A besta velha Brinco até comigo e digo Não quero ver ninguém Brinco até comigo e falo Não abro a janela para não ver a besta velha Um dia eu me mudo dessa favela Não abro a janela para não ver a besta velha Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia eu me mudo Um dia eu me mudo Só o mundo dessa favela Me mudo da 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 favela . . . . . .